Antes de você falar a respeito do exterior, do que esperam de você e tudo mais, a gente vai precisar trabalhar nos seus pontos, independente de meio, onde você quer chegar, independente de meio, para que depois a gente olhe para o externo. Uma grande diferença da gente trabalhar você primeiro e depois o externo, é que você estando forte, o externo pode acontecer o que tiver que acontecer e você vai estar preparada para aquilo. Se a gente trabalhar você preparando você para aquela situação externa, se aquilo mudou de cenário, você se perde de novo. Então, a gente vai trabalhar o início do nosso processo de mentoria, somente em cima de você, quem é a Márcia, quais são os pontos fortes dela, quais são os pontos fracos dela e onde ela se vê chegando, independente de onde você esteja hoje. Tudo em cima das suas perspectivas, dos seus sonhos. Depois, a gente vai analisar o seu ambiente. Agora, onde a Márcia está, quais são os pontos fortes do cenário, quais são os pontos fracos e onde ela, continuando dentro desse cenário, ela vai poder chegar. Porque, independente disso daqui, não dá um dia, você vai conseguir se refazer tudo novamente. Quando a gente começa a trabalhar muito o externo, em primeiro momento, antes de fortalecer você, você vai conseguir ter muito mais recursos para justificar do porquê que aquilo não está dando certo, porquê que aquelas pessoas estão te cobrando daquela maneira ou o que elas estão esperando de você e aquela ansiedade vai aumentar ao invés de diminuir. Então, o que a gente precisa fazer é diminuir a ansiedade, tentar esquecer primeiro o que vai ser esse meio, para que depois a gente consiga com a Márcia um pouco mais forte e dando condições de você se desenvolver e aí você projetar vários cenários. Porque o legal de tudo isso é que hoje você tem um cenário, só que não necessariamente esse cenário vai ser para o resto da sua vida. ou não necessariamente ele é o único na sua vida. De repente, você está com os olhos fechados para outras tantas coisas que podem acontecer, ou que já estão acontecendo, mas você ainda não percebeu. Se a gente fica olhando muito o externo, então, ah, mas eles esperam isso de mim, mas a situação, a minha situação hoje, lá está isso. Então, ah, o que eu brinco? Vai parecer sessão de terapia, não sessão de mentoria. Eu falo assim, ah, mas é muito difícil, fica falando assim, e a ciclana sabe e tudo mais. Então, dentro desse processo, como que a gente prefere trabalhar? Primeiro a Márcia, independente das situações externas, o que a Márcia quer, o que ela quer para a vida dela, quais são seus sonhos, quais são seus desejos, o que ela já atingiu, ela se orgulha, o que ela gostaria de atingir, e aí, justamente por isso, ela cria aquela ansiedade toda de tentar do meio, e tirando essas coisas, para depois a gente olhar para o meio. E aí você vai ver que para depois o seu olhar, inclusive para o meio, pode mudar. Não é que vai mudar, mas pode ser que mude. Porque quando a gente fala de transformação, a gente fala de transformação de dentro para fora. Porque se a transformação for de fora para dentro, você sempre vai ter que engolir as coisas do meio. E o que a gente quer é justamente o contrário. O meio vai precisar te compreender, ou você vai precisar estar no meio adequado, que vai possibilitar a realização dos seus sonhos, não o inverso. Porque é o inverso que fica, que engasga a gente, sabe? O inverso que fala assim, mas não é isso que eu estarei com a minha vida. Mas aí você vai enfiando as coisas para dentro de você, da qualquer maneira. Então, nessas primeiras sessões, o que a gente vai fazer? Tirar tudo isso de dentro de você. Esvaziar. Esvaziar tudo. Tanto aquilo que foi positivo, quanto aquilo que foi negativo. Depois a gente vai colocar de volta só o que fizer sentido para você. E aí a gente vai olhar para ele. Só que a gente vai ter um olhar muito diferente para ele. Não se cobre em atender as necessidades das pessoas. Se cobre em querer atender as suas necessidades. As necessidades das pessoas vão ser atendidas meio que simultaneamente a isso. Quando a gente está bem, quando nós estamos seguros com aquilo que a gente está fazendo, as outras pessoas se beneficiam disso. Quando a gente não está seguro, as outras pessoas percebem essa insegurança na gente e aí nos testa cada vez mais. Então, hoje, nós vamos trabalhar isso. Nós vamos trabalhar para te deixar forte. A Márcia Forte, gestora. A Márcia Forte, esposa. A Márcia Forte, socialmente falando. A marca da Márcia Forte. Porque todos nós temos uma marca. Nós somos pessoas, mas nós temos a nossa marca. Independente da empresa que a gente trabalha. Qual é a marca da Márcia? Qual é a marca que a Márcia vai querer deixar? Independente de onde ela estiver. Então, é nisso que a gente vai trabalhar. E depois a gente vai olhar para o externo. E aí você vai sentir mais tranquilidade. Inclusive a gente falar assim, nossa, isso daqui antes me incomodava, mas agora passa. Eu acho que eu tenho um desafio maior pela frente. Fechado? 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 Obrigado.